Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês esse ventilador que eu quebrei as hélice, ele tinha três, agora a gente fez de quatro que eu quebrei uma, que eu tava brincando com ele, daí eu derrubei ele no chão, daí eu olhei, daí eu fui pra cozinha chorando! E daí quando a gente viu umas partinhas aí, eu chorando, daí eu vou mostrar ele, hoje eu vou apresentar pra vocês ele, ele é um braão, então, é braão, é braão ou é bri? É braão, quer dizer bri, você tá tentando ler aí né? É britânia, é britânia, é britânia, é britânia, a marca desse ventilador é britânia? E o papai fez o que isso aí? Ué, você só fez mais uma capinha pra ele, uma capinha? É uma capinha de papelão, mas de papelão, de várias cores a hélice. É, e funciona? Funciona, quer ver ele ligar? Eu vou ligar ele pra vocês no nível baixo. Ah, tem ele ligado. Olha, funciona mesmo, hein? Você colocado dois, ó. Olha, até tem mais. Olha. O três é muito forte. Fica muito forte? É muito forte. Caramba, hein? Ele é forte, mas o ventilador. É forte, né? Se apertar mais um, ele desliga. Ele desliga? Tá mais um, ele desliga. É, esse ventilador é bom. Bom? É bom. Agora você não vai ficar chorando mais por causa do ventilador, né? Não. É? Mas eu quero ir de novo. Aí é com você, né? É só fazer outra vez. É, tá achando que é assim as coisas? É, é. É? É? Esse aqui é uma casinha. Que antes a gente tinha uma outra S sem motorzinho. Agora a gente colocou um motorzinho nele. Trocamos tudo. A gente só não trocou nada da casinha. Só trocamos a S. E o geradorzinho, a gente agora ele é, em vez de ser ele, agora ele é um de fio. E vamos ligar, gente. O botão é desse lado agora. Espero que ele estraga. Olha, isso ficou bonito, hein? Olha, ficou aí colorido as hélices dele, né? Que não é aquele outro que a gente acabou de mostrar, né? Também é colorido, né? Só que aqui lá é mais potente. Não aparece a cor. Isso aparece legal a cor, né? É, aparece. Olha lá, fica legal a cor, ó. Que legal. Que massa, né? Esse aqui é uma casinha. Esse aqui é uma casinha com um hinho de vento perto. É uma casinha do campo? É uma casinha. Com um hinho de vento? Papai... Um aerogerador? Papai, deixa eu falar uma coisa. Sabia que os moinhos, sabe por que eles são longe? São longe? Longe de onde? Daqui do Brasil. Aqui no Brasil não tem? Não, mas tem uns que eles estão fazendo ali perto. Ali perto de onde? Ali perto de... Eu não sei onde que eles estão fazendo. É. Mas esse aqui é o melhor. Mas por que eles ficam longe, você falou? É por causa que eles fazem muito barulho. Sério mesmo? Não sabia disso. Esse aqui é só. É? Esse barulho é muito forte. Vê se fora já perto de casa, nem dá pra dormir. Sério? Aham. Caramba, não sabia disso, não. Nem dá pra dormir. Mas que bom que esse daqui não faz barulho. Esse não faz, né? Aquele outro anterior que nós mostramos ali faz muito barulho, né? É, aquele outro faz. É, tem muita potência, né? Esse não, né? É esse não. Bem sossegado, né? É bem sossegado esse. Legal aí, ó. Esse aqui é bem sossegado. Olha, cara. Gostei desse. Gostou? Gostei. Só que aquele outro não dá pra ver as cores, né? É, aquela não dá pra ver. Ele gira muito rápido, né? Ele gira só. É, muito forte, né? Muito forte mesmo. Que bom que esse daqui é devagar, né? Esse é mais lento. Ó, gente. Esse daqui é um que a gente fez. A gente tem um vídeo dele fazendo... Fazendo a ver que ele é tudo feito de papelão. Aqui é feito de caneta. Ele é a... Ele é a bateria. A gente tem uma bateria gigante aqui. Olha o tamanho. Dessa bateria da minha escola. Eu vou ligar pra vocês saberem o quanto que ela é boa. Olha que top, hein? É, mas... Hoje a gente vai pintar esse aqui. Você vai pintar isso aí? A gente vai pintar. Caramba, tem muito que pintar nesse ventilador aí, hein? A gente vai fazer a Alice colorida. A Alice colorida? É. Apesar que ele também faz devagar, né? Liga verde, papai. Vou ligar. Liga verde, papai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.